Boa noite, torcedor. O Carcará perdeu para o Campinense por 2x0 na Copa do Nordeste. Confira a resenha da partida com Liliane Alves. Uma boa noite para você que está sempre ligado aí no Carcaranete. E ontem o nosso Salgueiro Atlético Clube tropeçou pela primeira rodada das quartas de final da Copa do Nordeste aqui no estádio Cornelio de Barros do Salgueirão, diante do Campinense. Pois é, uma derrota por 2x0, onde na minha visão o que pesou mais foi o pico psicológico. O Salgueiro sucumbiu diante do desempenho tático, claro, do Campinense, mas também das provocações e desse, vamos digamos assim, que o Campinense fez uma telha. Uma armadilha, sim, nossa. O Carcará caiu nessa armadilha e é um resultado muito complicado 2x0 em casa. Mas é irreversível se o Carcará recompor as suas forças e for com um planejamento tático melhor lá para a Campina Grande para poder, pelo menos, fazer 2x0, não tomar gols, claro. Esse 2x0 seria muito importante no empate levar o jogo para os pênaltis. Nada está perdido, por mais difícil que seja. É paixão, é emoção, salgueiro até que tudo é, 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 é o Carcará do sertão.